Olá pessoal, eu sou o Nelson Ricksil Vieira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje mais uma venda para o jogo Eurofly 3. Vamos mostrar agora como pousar, aterrar, aterrizar com aviões de terceira categoria. Já vimos aqui de primeira e de segunda categoria e agora vamos ver como aterrizar com aviões de terceira categoria. Também vou aproveitar para mostrar mais um bichinho, mais um avião que não mostrei na altura que estava em formação. Vamos fazer também formação que ainda continua na fase da formação. Só que quando mostrei um avião de classe 3 ou de categoria 3 na formação mostrei o Boeing e não mostrei o outro que nós desbloqueamos que é o Airbus 340-500. Um bicho gigantesco pessoal, um grande, grande, grande bicho. Então vamos apresentar aqui o Airbus 340-500 e aproveitar também para mostrar como pousar, uma alternativa para pousar em aviões de categoria 3. De categoria 1 vimos que realmente para pousar tínhamos que colocar ali a velocidade pertinho da perda de ostentação e esperar que ele atingisse a perda de ostentação para tocar no solo. Vimos que é até relativamente fácil, mas temos que perceber como é que funciona a dinâmica, não é? Nos de classe 2 já podemos ficar ali perto da velocidade atual de aterragem, mas temos que abrir os spoilers para que ele baixe a velocidade mais rapidamente e atinja a perda de ostentação de uma forma mais rápida. E aqui na classe 3 também podia usar os spoilers, mas eu vou mostrar outro truquezinho que normalmente, outro recurso, vai lá outro recursozinho, que os aviões de categoria 3 têm e nós podemos usar em nosso benefício. E vamos então, sem mais demora, para a formação! Exploração, formação. N.A. Formação Janela. Pouso de prática, caixa de filtro e de formação, caixa de combinação Airbus A340-500, Portugal, Porto, Francisco de Sá Carneiro, LPR. Aqui está a formação com o 340-500, ele está no aeroporto Francisco de Sá Carneiro e no Porto, na minha cidadezinha. Na minha linha da cidade. Pronto, vamos então primeiro conhecer o avião, não é, pessoal? Com o control enter. Caixa de combinação piloto Ricardo Lusitano. SKMTF-900, Airbus A340-500. Avião de transporte a jato, 3, emprestado. Classe 3, está emprestado, que ainda não o desbloqueei e até... Certificado. Tenho o certificado para ele, sim, senhora. Reboque necessário. Necessita de reboque, é um bicheirão grande e esses precisam do pushback para puxar o avisinho para trás. Acho que ainda não está implementado, pelo menos que eu saiba, acho que ainda não está implementado aqui no jogo, mas é capaz de estar no futuro. Condição 100%. Está aqui 100%, que também ainda não verifiquei, portanto nem podia estar de outra forma, que nem sequer verifiquei os sistemas. 375 pessoas que ele leva. Olhem que bicho, pessoal. Ele leva 375 pessoas dentro. Número de passageiros, zero. Para a formação não podemos levar pessoas. Envergadura, 63 metros. Tem 63 metros de envergadura. Jesus. Com 68 de comprimento. Quase que ocupava uma pista de atletismo de 100 metros. Olhem só o tamanho dele, pessoal. Que bicho. Nota-se. Atenção que isto nota-se a conduzi-lo. Eu até gosto mais do Boeing do que deste justamente por causa dessa situação. Este aqui ao girar e tudo é muito lento. Perder velocidade é muito lento. Nota-se que é mesmo um bicho gigantesco e todas as ações dele têm que ser ações muito, muito temporizadas, digamos. É um avião que realmente exige essa situação porque é um bicho muito grande. Olha, 232 toneladas sem combustível. É o que ele pesa. Ele está a pesar mais agora porque tem combustível, não é? Isto é o que ele atinge. Curiosamente, ele quase sempre ultrapassa este limite. Porquê? Eu acho que apesar do clima e a chave a Pia aqui estar já configurada, já mostrei como configurar, não é? Mesmo quando está tempestado ou chuva, a velocidade dele não se nota muitas diferenças. Eu acho que o Stephen Kiss ainda não implementou as situações de clima aqui no jogo. É por isso que nós nunca encontramos poços de ar nem nada do género porque eu acho que ele vai deixar a questão do clima mais para o fim, é o que me parece. Portanto, neste momento eles passam sempre um bocadinho da velocidade porque é como se tivesse sempre o tempo liso, limpinho, não há nada. E então a partir daí eles passam sempre um bocadinho da velocidade, que é o limite deles. Ou seja, bem, ah, ele está no 940 e às vezes ele atinge ali os 1000. Acontece isso. Porquê, pessoal? Porque realmente o fator clima não está a influenciar. Se ele estivesse a voar contra o vento, obviamente que ele ia começar a sofrer perda de velocidade. Não é tão rápido, não é teoricamente. Isto é tudo na teoria que eu não percebo nada da aviação. Mas realmente aqui nós não notamos o efeito clima ainda. Que eu acho que ele vai implementar isso e eu acho que na função final vamos ter. Posso estar novamente e tudo como realmente nós tínhamos no Euroflag 2. Alcance máximo de cruzeiro. 16.700 km. Mais de 16.000 km por hora. Atenção que se vocês usarem o turbo, eu na formação uso o turbo. Se vocês usarem o turbo, esta capacidade de alcance vai diminuir. O turbo gasta quase o dobro de combustível. Portanto, se vocês querem fazer um voo longo, um voo para 10.000 km, cuidado ao usarem o turbo porque podem não conseguir fazer o voo completo. Ah, eu dizia 16.000, só fiz 10.000 e estou sem combustível e não vou conseguir chegar à zona. Normal, pessoal. Atenção, quando vocês usam o turbo, o combustível gasta, não é bem a dobrar, mas anda por lá perto. Pode voar a 12.000 metros de altitude. Quatro posições de flaps. Quatro posições de... Sposso. A base de descolagem e de aterragem. 255 km por hora. Atenção que a perda de sustentação, ao contrário do que eu disse do Ilio Xino, pode sofrer alterações. Vocês vão verificando no ar. Eu disse, ah, podem ver aqui no chão e tenho mais ideia que recebem uns flaps abertos. Podem ter uma ideia de como é que é a perda de sustentação no avião. Pessoal, não é assim tão matemático. E eu disse a geneira, portanto, eu digo muitas vezes a geneira. Portanto, esta foi mais das três vezes que eu disse. Vocês, quando estiverem em voo, verifiquem sempre a perda de sustentação porque ele, como por exemplo a última vez que eu voei, estava ali perto dos 340 e aqui diz 300 no chão. Portanto, muita atenção. Mantém também sempre o control shift E ligado porque se vocês estiverem a voar perto da velocidade de perda de sustentação ele vai dar um alarme e vocês aumentam a velocidade e a coisa corre melhorzito. Eu, às vezes, desativo ela. É para pousar porque, para pousar, às vezes, ele incomoda-me porque, às vezes, me olho pertinho das velocidades de perda de sustentação e ele não gosta e eu também não gosto que ele toque. Portanto, mas no voo normal vocês não dispensem o control shift E, pessoal. Velocidade atual de descolagem 270 km barra E está a 15 km por cima Ângulo do nariz na descolagem 7, 12, 18 O ideal é 2, o nariz de inclinação de perda de escolar Posição mínima dos flaps durante a descolagem O flap tem que estar no minimão, que é o que eu costumo usar Comprimento mínimo da pista de descolagem 3.050 m Então, a gente precisa de 3.000 metros, neste caso, 3 km para descolar, Jesus Velocidade atual de aterragem 270 km barra Está a atual da descolagem, 15 acima da base Posição mínima dos flaps durante a aterragem 3 Que é o que eu vou usar, 3 Que depois se vai perder a perda de sustentação ali perto dos 250 E a velocidade ideal para pousar A velocidade, como que eu disse, a velocidade atual de aterragem é 270 Ou como diria o amigo Ramon Zuetes, que ele falou E é porque percebe, eu honestamente não percebo nada da aviação Isto aqui indica mais a velocidade máxima Em que o treino de aterrissagem pode tocar no chão sem se danificar Acho que é mais nisso que realmente eles se referem Quando querem dizer a perda atual A velocidade atual da aterragem, pelos vistos Comprimento mínimo da pista de aterragem, 2.010 m Isto é o comprimento para aterrar O comprimento para aterrar precisa de 2 km Capacidade do tanque de combustível 60.000 litros Jesus, leva 60.000 litros, pessoal Nós levámos uma piscina aqui dentro do avião O tanque parece uma piscina, pessoal 60.000 litros, é impressionante Carga de combustível atual, 42.955L Levo neste momento 42.000 litros Não vou pôr mais combustível, chega perfeitamente Alcance de cruzeiro atual, 11.931KM Este combustível daria para 11.000 km Se eu não usasse turbo, mas eu vou usar turbo O pessoal, eu na formação uso sempre turbo Quando estamos a monetizar, não usam turbo Que vão ter penalização Mas na formação podem usar o turbo à vontade E torna a coisa mais rápida Tem APU Tem motor Tem 4 motores, pessoal E tem a propulsão inversa inativa É isto que eu vou usar, pessoal Para aterrar, eu vou usar a propulsão inversa A propulsão inversa faz com os propulsores Andem em sentido contrário E ele perca a velocidade Ah Nelson, então isso é usado também para fazer marcha atrás aqui No chão, não pessoal A propulsão inversa aqui neste jogo Não funciona no chão Ela é usada, é para perder velocidade no ar Ele faz a propulsão inversa E os motores fazem a propulsão inversa E ao fazer isso, o avião perde velocidade E então o que eu vou fazer? Meto-lhe na velocidadezinha 270, 269 Uso a propulsão inversa E ele perde rapidamente a velocidade E toca no chão Portanto, é o outro método que eu vou usar aqui Para realmente nós aterrarmos Como é que se usa a propulsão inversa? Controle página acima Para ligar o APU Ah, desculpem Controle página abaixo Ligar o APU é que é controle página acima E para fazer a propulsão inversa Controle página abaixo Portas fechadas Agora é tudo estatísticas Não vamos ligar isto Painel de controle janela Apresentado o nosso Airbus 340-500 Vamos então fazer a nossa viagem Ctrl-Shift-B Liguei a bateria Ctrl-Shift-K Computador de bordo ligado Liguei o computador de bordo Ctrl-Shift-F Transmissor de rádio ligado E Ctrl-Shift-T Transponder ativado Com o novo vejo que O controlador terrestre é de 118,0 Fecho com escape Alt-F Definir frequência de rádio Definir frequência de rádio Edição em branco 1 1 8 0 8 Não 1 1 118,0 Vou dar o Enter SK902 Damos minhas boas-vindas ao nosso Airbus 340-500 Obrigado, cara Vamos pedir autorização para ligar ali os motores F1 Caixa de combinação Engines solicito autorização para ligar os motores Primeira opção Neste caso é essa Entra SK902 Não liga os motores Não liga os motores Controlo F8 Senta para baixo Outra vez Está aqui Portugal, Lisboa, Portela Barra de espaços Adicionar navegação Escape E vamos então aqui Voltar a pedir autorização para ligar os motores Que eu sou chato SK902 Tenho autorização para ligar os motores Estou ligado Ligo aqui a APU Entretanto vou pedir Plano Enfio Quero criar um plano de voo 70 E entra aqui no pedir voo SK902 Plano de voo Aceite Defina o transponder para 1 5 10 Outro 5 3 5 5 5 Já 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 ligamos a APU O pessoal Vocês quando ligam a APU Eu aconselho vocês Pedirem novamente a autorização Porque as vezes Ele considera que Não podem ligar e que a APU não é bem os motores portanto, é fio, peço autorização e agora sim eu gosto de fazer assim para não ter penalização e assim é seguro que vocês não têm penalização pedem duas vezes a autorização e é coisa que funciona bem se bem que aqui na formação não há stress porque não há penalizações pessoal, com Shift F definir a posição do spoiler e entra com Ctrl Shift Q com Ctrl Shift S tem continuação procura a próxima parte